E aí meus universitários, beleza? Tudo certo? Vai dar certo, já deu certo, já foi o primeiro dia. Que venha o segundo para aumentar essa média, jogar lá para cima. Se você pensava que Ciências da Natureza ia baixar a tua média, que nada meu irmão, vamos aumentar essa média com Ciências da Natureza. Vamos botar para cima. Galerinha, TD3, Física 1. Vamos revisar aqui e recordar alguns conceitos principais de óptica. Aí, nessa primeira aula, hoje são duas, a gente vai abordar mais os conceitos teóricos, certo? E depois a gente vai para a parte mais prática. Quero falar sobre a segunda lei da refração, aquela leizinha de Snell. Quero falar sobre equação de Gauss para lentes e para espelhos esféricos. Quero falar também sobre espelhos planos, por que não? Ideazinha das leis da reflexão e assim por diante. Então, assim como a gente faz na prova de Ciências da Natureza, a gente não pega na ordem numérica, a gente vai pelo que a gente tem certeza, pelo que a gente conhece, pelo domínio do nosso conteúdo. E aí eu quero começar com vocês com a questão de número 16. Procura ela daí. Algo recorrente no nosso Enem é o estudo a questão das cores dos objetos. Dá uma tela azul, pois não vai dar mais tela azul, tem que ser uma tela branca. Por que, Rafael, tela branca? Porque, primeiramente, o branco é a junção de todas as frequências visíveis. Lembrem-se que cores na física é uma soma aditiva. Como assim a forma aditiva? Quando você mistura várias frequências, a luz que o objeto reflete ou emite é a soma dessas frequências. Quer um exemplo? Posso usar a sua blusa como exemplo? Não, que é rosa. Por que a blusa da nossa colega é rosa? Vamos entender, primeiramente, o seguinte. Qual é a cor que essa sala está sendo iluminada? Branco. Pronto. Então, se eu sei que o branco é a junção de todas as cores, na hora que a luz branca bater na blusa dela, o que vai acontecer? Vai refletir uma certa quantidade de cores que dá o rosa. E o restante? O que a blusa dela faz? Absorve. Perfeito. Então, por que a blusa dela é rosa? Porque reflete o rosa. Quer dizer, reflete uma combinação de cores que dá o quê? O rosa. Tá bom? E essa lousa que é branca? Ela recebe a luz branca e reflete o branco. Então, o material que é branco, olha aí, ele absorve bem mais do que ele... Quer dizer, ele reflete, perdão, ele reflete bem mais do que ele absorve. Olha, essa minha blusa preta, se eu sair aqui no sol, sair no sol, né, entre aspas, vai absorver bem mais. Por isso que a cor preta tende a ficar mais quente. E faz um paralelo com a geografia. Meus amados. Isso, os albedos, né? Coisa linda. Por que que os grandes centros urbanos, principalmente as regiões desprovidas de árvores e tudo mais, parece uma regiãozinha que a gente está aqui perto dela, né? Fica mais quente. Você tem uma grande concentração de concreto e asfalto. Então, absorve muita energia, reflete pouco. E aí aumenta a temperatura nesse local. Qual o nome disso que a gente dá na geografia? Uma região com a temperatura mais quente do que o seu entorno. Ilhas de calor, cara. É por isso que são formadas ilhas de calor. Devido à absorção da energia térmica. Térmica. Então, volta aqui para as cores. Você sabe que o arco-íris é composto de sete corezinhas, né? Então, se a gente imaginar aquele experimento lá do Newton, o prisma de Newton, a luz branca entra por aqui. Ela é uma luz policromática, não é isso? Tem os sete cromos. E aí vai ter o desviozinho. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Quem desvia menos? Vermelho. Quem desvia mais? Violeta. Como assim desviar, Rafael? Ora, imagina que a luz branca tenderia a seguir essa trajetória. Mas os raios desviaram e vieram para cá. Então, quem desvia menos? Vermelho. Quem desvia mais? Violeta. Isso aqui já serve como resolução de outra questãozinha que a gente vai já chegar lá. Tá bom? Rafael, como é que eu sei quem desvia mais? Dica. Quem tem a maior frequência. Quanto maior a frequência, maior o desvio. Quanto menor a frequência, menor o desvio. Aí vou pegar o gancho do professor Arthur. Se a frequência do violeta é maior, a frequência dele é maior, o comprimento de onda vai ser o quê? Pequeno. Tranquilo? Então, aí o comprimento de onda é inversamente proporcional. Prontinho. Quem carrega consigo mais energia térmica? Vermelho. Por exemplo, uma das maiores feiquinhas de todos os tempos. Termômetro de infravermelho emite uma onda que vai causar um problema na glândula epitorial, não é isso? Que tá lá no meio do cérebro. Cara, quanta repercussão essa fake news teve, pelo amor de Deus. O termômetro, ele nem capta, ele nem emite infravermelho. O que que ele faz? Ele capta o infravermelho que a gente emite. Então, lembrem-se, infravermelho, micro-ondas, são ondas conhecidas por ter uma grande energia térmica. Então, próximo do vermelho, mais energia térmica essa onda vai ter. Pro violeta, menos energia térmica ela tem, tá bom? Então, já fazendo um paralelo. A nossa atmosfera, a ideia do efeito estufa. Ela é transparente pra radiação violeta e ultravioleta, mas ela é opaca pra reflexão do infravermelho. Então, quer dizer, o infravermelho e o ultravioleta atravessam a nossa atmosfera, bate na superfície e reflete. Mas na hora que tá sendo refletido, o que é que a camada do efeito estufa faz? Bloqueia o infravermelho e deixa o ultravioleta sair. Então, se eu tô bloqueando o infravermelho, eu tô retendo a energia térmica, o que que acontece com o planeta? Aquece. Beleza aí? Então, oi. Ah, a gente tá na 16, mas tá comentando aqui de maneira geral. Comecei falando de cores, tá? Eu tô falando de efeito estufa. Bem assim. Então, voltando pras cores. O branco é a junção de todas elas. Aqui é a corzinha separada. Dentro do nosso olho, existem duas células bem importantes. Os cones e os bastonetes. Os cones dão a ideia das cores. E os bastonetes da intensidade dessa cor. As nossas células são feitas pra registrar três cores básicas, que a gente chama de sistema RGB. red, nosso vermelho, green, e é o green, sem propaganda, tá? Que é o verde e o blue, que é o nosso azulzinho. Então, a nossa amiga que tá ali de rosa, o rosa é formado pela junção aí dessas três cores primárias. Tranquilo? Existe um outro sistema chamado de CEMIC. Ciano, yellow, magenta e o black, né? Que é o preto. Tranquilo? Que é a junção dessas. São cores ditas secundárias. Tá bom? E a questão 16 fala disso. Os olhos humanos, normalmente, têm três tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um dos cones é pro tipo de tons vermelhos, o outro pros azuis e outro para os verdes. As diversas cores que enxergamos são resultados da percepção básica das cores, como indica a figura. A protonopia é um tipo de daltonismo. Outra coisa interessante, nem todo daltônico vai ter a mesma deficiência visual. Existem vários tipos de daltônico. Tranquilo? Alguém aqui na sala tem daltonismo? Não, né? Professor de biologia? Eu já joguei um no cundo daltônico. O mais massa é quando alguém trocava de cor. Mas aí, o interessante é que esse cara, como ele já estava acostumado, ele já sabia. Quando alguém pedia verde, ele já sabia que ele tinha que jogar, que ele trocava o vermelho pelo verde. Mas, vez ou outra, num jogo assim mais acelerado, acabava trocando. A gente, não, mas é outra coisa. Ah, beleza. Aí, trocava e assim ia. Mas faz tempo. Mas, era bem interessante como ele já tinha a percepção disso. Mas, vamos nós. Esse tipo de daltônismo, há uma redução ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com dois voluntários. Uma pessoa de visão normal e a outra de caso severa. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Então, bora ver. Vermelho com verde dá o quê? Amarelo. Vermelho com azul, magenta. Verde com azul dá o ciano. E todo mundo junto dá o quê? O branco. Para qual cartão os dois voluntários identificarão a mesma cor? Oi? Tem umas três possibilidades aí. Azul. Verde. Verde. E ciano. E ciano. Note que duas delas nem aparecem nos itens. O que foi, cara? O branco era? Não? Outra coisa? Pode falar, mestre. Não? De boa. Pronto. Ó. Essas três são possibilidades. Mas duas delas nem aparecem nos itens. Só que senão, né? Tu teria duas opções. Então, qual que eles vão aí? O azul. Que é o item o quê? Item R. Então, isso é recorrente. Tem uma outra questão que já caiu no Enem, que ele falava de uma roda de cores. A gente dava um gráficozinho para analisar o comprimento de onda. Aí a roda de cores tinha a frequência. A gente tinha que pegar o oposto da frequência que aparecia no gráfico. Então, esse assunto é recorrente no nosso queridíssimo Enem. Alguma dúvida, meus amados, do porquê disso? Não, né? Suave. Rafael, qual é a outra questão que tem a ver com isso? A 12. Pode emendar aqui e já ir para a 12. Né? Rafael, isso aqui parece a capa do Pink Floyd, né? The Dark Side of the Moon. Exatamente. Ele pegou a ideia lá do prisma de Newton. Certo? E o mais engraçado. O Newton fez isso aqui para tentar provar nas suas ideias que a luz era uma partícula. A luz funcionava como uma partícula. Mas, graças a ele e a outros cientistas, nós sabemos que a luz é? As duas coisas. Partícula e onda. Ela se comporta vezes como partícula e se comporta vezes como onda. Diga um fenômeno que acontece com a luz para ela ser tratada como onda. Difração. Olha aí. Interferência também. Né? São coisas que acontecem mais com as ondas. Boa. Ia falar alguma coisa? Não? Só? Pronto. Olhadoso. Hatcher, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente. E queria ver de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma. Colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros inominados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada frequência. Como vocês já sabem, as questões do Enem tem sempre um texto, né? Sempre não. Normalmente vem com esse texto que dá orientação. E aí vem com o comando, né? A questão da própria questão mesmo. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou a situação problema agora, né? O dispositivo da figura. Nesse aparato, com recipiente contendo água, a uma mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado. No interior de uma caixa, que também é feita de um material isolante térmico e opaco. A luz solar entra na caixa através de um prisma e incide sobre os recipientes. Os estudantes, ou estudantes, perdão, aguardam até que ocorra o aumento da temperatura e afere cada um dos recipientes. Em qual dos recipientes, em água, terá maior temperatura ao final do experimento? Se a gente analisar isso, esse é o espectro visível, né? Do vermelho ao violeto. E o que foi que eu acabei de comentar com vocês? Abaixo do vermelho, o infravermelho... Ele é dotado de quê? Energia térmica, né? Então, analisa a tua figura e vê qual dos raios está desviando menos. O da esquerda, que está aí próximo a quem? Do A. Então, qual dos termômetros vai ficar com a temperatura maior registrada? O pote A ou o pote B? O pote A. Por que o pote A? Porque o infravermelho carrega consigo mais energia térmica. Tranquilo? Por que não o B, Rafael? Porque o B está abaixo de quem? Do vermelho. Onde é que tem mais energia? Abaixo do vermelho. Então, antes do vermelho. Certo aí? Então, na 16, marcaremos o item A em tal questão. Alguma dúvida, galera, sobre essa partezinha? Frequências, energia... Se explicar de novo? Pronto. Vamos nós. Quanto mais próximo do vermelho, mais energia térmica a onda possui. Então, as ondas de infravermelho têm mais energia térmica. As de microondas também carregam consigo uma certa energia térmica e aí vai. Agora, quando o Heschel fez o experimento, ele botou o prisma, o estudante, na verdade, né? Fez a ideia do Heschel. Ele botou a luz branca incidindo aqui e aí ela se dividiu aqui para baixo. Desviou para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Ele botou cinco bloquinhos. O bloquinho A, bloquinho B, bloquinho C, D e E. E bem aqui está o espectro visível. Ele disse que bem aqui no cantinho é o vermelho. E bem no outro lado é o violeto. Então, o bloquinho A, já que aqui é a luz branca, a luz solar, vai vir do infravermelho ao ultravioleto. Então, o A vai estar submetido a ondas infra. Já o E, que está depois do violeto, vai estar submetido a ondas ultravioletas. Todos eles têm um termômetro que registra a variação da temperatura. Mas um deles registrou um aumento maior. Para registrar uma temperatura maior, eu preciso receber mais energia térmica. Então, qual das caixinhas recebe uma quantidade maior de energia térmica comparada com as outras? O A. Só por causa disso. Tranquilo? Então, como a gente já tinha detalhado um pouco isso aqui, essa questão 12 foi mais objetiva. Tranquilo? Por isso que eu disse, já já vou fazer uma questão que eu preciso daquilo ali. Essa é a ideia da questão 12. Só tomar aqui uma água. Podem fazer perguntas, tá, galera? Sobre esse tema aí. Curiosidade, se tiver. Exatamente. O seu bronzeamento é devido à radiação ultravioleta. Porque ela vai multar, vai modificar as suas células. É por isso que a gente deveria usar protetor solar não só quando vai se expor ao sol diretamente num dia de praia, mas todo dia. Ainda mais porque nós estamos próximos à linha do Equador, né? E eu conheço, Rafael. E tu conhece que a gente recebe mais radiação do que o resto do planeta. Simples. Então, tem até uma questão antiga que você me fez lembrar. Não sei se você está pensando nessa mesma questão. Uma menina que entrou numa sala, botou o biquíni, foi querer se bronzear com a luz daqui, né? Luz branca e não conseguiu. Por quê? Porque a luz visível não carrega tanta energia. Se a gente for um pouquinho para a física moderna, a energia de uma onda é dada pela constante de Planck vezes a frequência dela. A frequência é baixa. Exatamente. Frequência é baixa, pouca energia. A frequência é baixa. A frequência é baixa. A quatorze e a seis. Diga. Não é a energia térmica. É a energia mesmo, a energia de uma onda mais relacionada, digamos assim, ao potencial que ela teria. Ou a questão da energia mesmo que ela tem de penetração. Lembre-se que as ondas ultravioletas penetram distâncias maiores do que a infravermelha. Então, por exemplo, a galera costuma às vezes... Fake news, né? Que é o nome da moda. Da moda. Celular, micro-ombos. Bom, elas não têm essa energia ionizante. Elas são chamadas de não ionizantes por causa disso. Do ultravioleta para lá, elas são radiações ionizantes. Elas têm uma penetração maior na nossa pele. Elas podem causar mutação e aí dá origem à câncer e assim por diante. Tranquilo? Então, do ultravioleta para lá, é dito perigoso por causa dessa energia que elas possuem. Por exemplo, Raul X. Você não se expõe diretamente ao Raul X? O micro-ondas é ainda menor do que o ultravioleta. Ou do que o infravermelho. Perdão. Menor ainda do que o infravermelho. Está abaixo. A ideia, só aqui um comentário aleatório. A ideia do micro-ondas é legal porque um cara descobriu essa questão do micro-ondas quando ele estava fazendo testes para radares. Você já ouviu essa historiezinha? O cara estava fazendo teste para radar, diz essa história, né? E ele estava com o chocolate no bolso. E ele viu que determinada frequência que ele estava usando fez com que o chocolate derretesse. O cara pensou, pô, eu posso usar essas ondas eletromagnéticas para aquecer os alimentos. Diz que o primeiro aparelho de micro-ondas foi vendido por volta de 1.500 dólares na época. Negócio assim, 1.500 reais e tal, eu não sei bem o valor, mas era bem caro. Oi? Aí é que está. Micro-ondas funciona à base de aquecimento dielétrico. Como é que é isso? Tem um magnetronzinho? Aquela plaquinha que fica ali do lado? Ela causa um campo magnético variável. E é como se a partícula de água ficasse indo de um lado para o outro. Então, esse movimento da partícula de água, mudando por causa do sentido do campo magnético, faz com que haja um aquecimento. A gente leva a crer que é ressonância. Mas, em estudos mais recentes, o nome correto seria aquecimento dielétrico. Tá bom? Bom, deixa eu ver aqui a 6 que está me pedindo. A 13 e a 14. Pronto. Vou fazer daqui a pouquinho essas. Para terminar essa parte de fenômenos, eu quero fazer a 20. Aí a gente entra no meio da refração. que é uma coisinha que o Enem gosta muito, né? A refração e as suas consequências. Reflexão total. Prismas que já começam aí na refração e assim por diante. Eu meio que já dei o spoiler da resposta, tá? Desculpa aí. Mais a 20. O arco-íris é causado quando gotas de vapor de água dispersas na atmosfera desviam a luz conforme o seu comprimento de onda. Assim, entre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o fenômeno que ocorre com a luz durante o arco-íris e a correta explicação para ele. Bom, para provar o arco-íris, o Newton fez a ideia do prisma. Então, a gente já sabe qual o fenômeno que está rolando. Que é a refração. Então, na ordem aí, a gente vai direto para o item E. Mas vamos ver se a justificativa está correta. O índice de refração da água é diferente para cada comprimento de onda. Fazendo com que a luz se decomponha nas diferentes cores. Verdade. Onde tem comprimento de onda, você pode puxar uma setinha e também lembrar que tem a ver com a frequência. Cada luz tem a sua própria frequência. Cada frequência, cada cor tem a sua frequência. E assim, cada um vai ter o seu comprimento de onda. Rafael, mas fala aí os outros fenômenos que o Enem também gosta. Qual a diferença entre cada um deles, para eu lembrar? Porque aí você tem que ser rápido também nesse pensamento de diferenciar um fenômeno do outro. Por exemplo, item A, fala da reflexão. O que é reflexão? Tanto na óptica como na ondulatória. O raio incide e volta para o mesmo meio. Então, quer dizer, bate e volta. Como eu costumo brincar, recalque. Tá? Reflexão e recalque. Bate e volta. Quer dizer, ele vem no meio, incide na superfície e volta para o mesmo meio. O que não muda na reflexão? Nada, né? Não muda a velocidade, não muda o comprimento de onda, não muda a frequência. Pronto. B, difração. Capacidade de contornar obstáculos. Entenda que na difração, a onda continua se propagando no mesmo meio. Mas sabe uma coisa que acontece na difração? O formato da onda. O formato da frente de onda é modificado. Certo? Então, por exemplo, a gente estava aqui, aí a gente ouviu a galera chegando, né? Antes de abrir a porta. O que a gente ouviu, pessoal? Lá fora. Porque o som desviou pelas frestazinhas da porta e entrou aqui para nós. Então, desvio. Rafael, qual a diferença da difração para a refração? É que a refração tem que mudar de meio e tem que mudar de velocidade. Na difração, você não muda de meio, você só contorna um obstáculo que tem nesse meio. Dá exemplos. Você ouviu um cachorro do outro lado do muro. Você está passando de boas na rua, se assusta com o latido do cachorro. Você viu o cachorro? Não. Você ouviu. Porque o som contornou esse obstáculo. Tranquilo? Já a refração é quando você bota assim o teu ouvido na parede para ouvir a conversa do outro lado. É refração. Por que, professor? Porque o som vai estar atravessando o quê? A parede. Então, do ar, mudou para a parede e chegou até você. Sabe uma coisa bem simples, pessoal? Um violão. Quando você escuta um som proveniente de um violão, esse som foi originado aonde? Na corda do violão. E você ouviu através de qual meio? Do ar. Então, a vibração foi na corda, foi repassada para o ar. Mudou de meio? Mudou. Mudou a velocidade? Sim. E o que muda junto com a velocidade? Isso. E o que nunca muda? Pronto. O Arthur deve ter dito assim para vocês, a frequência é a identidade da onda. É assim que eu sei que tipo de cor eu estou falando, porque o vermelho tem uma frequência, o violeta tem outra. Beleza? Então, na refração, a frequência nunca muda, mas a velocidade e o comprimento de onda vão alterar. Eu estou falando de óptica, também tem a ver. Quando a gente fala de refração, não, a velocidade não muda? Então, por exemplo, na refração, a gente tem aquele índicezinho, C sobre V. Vou já falar dele. Mas esse carinha mede justamente essa mudança da velocidade, porque tem meios que são mais refringentes e meios que são menos refringentes, que é a questão 13 aí que estão pedindo, que eu vou já falar dela. Item C, polarização. Vocês devem também ter visto um pouquinho com o Arthur, polarização. Rafael, e na óptica? Na óptica é quando você tem, por exemplo, uma lente que filtra a radiação que vai passar, porque a luz branca é não polarizada. Então, ela se propaga em todas as direções. Quando você bota uma lente polarizada, você seleciona. Então, uma lente polarizada é legal? É, porque ela vai reduzir a quantidade de luz que chega até os seus olhos. Então, você consegue, às vezes, ver mais nitidamente, mais detalhes com a lente polarizada do que uma lente sem ser polarizada. Então, polarização é a seleção da direção de propagação. Tranquilo? Imagine a luz sendo não polarizada. Você teria uma onda desse jeitinho. Aí você bota um polarizador bem aqui. Qual é a direção desse polarizador? Vertical. Então, após o polarizador. Pronto. Você filtrou, você selecionou. Isso é um polarizador, é um filtro. Tranquilo? E se após esse filtro eu botar um analisador, que é um outro polarizador, só que eu botar um polarizador horizontal, não enxergo nada, né? Porque só passaria horizontal, mas antes só vem vertical, então, sem luz nenhuma, né? Pronto. Entender a interferência. Quais são os dois tipos de interferência que pode ter? Construtiva ou destrutiva. Galera, interferência muda a amplitude da onda, muda a intensidade da onda. Então, o que é uma interferência construtiva? É quando as amplitudes são somadas. E uma interferência destrutiva, quando as amplitudes são reduzidas. Beleza? Bom, eu acho que é isso. Na 20, a gente pode ir para a 13 agora. Deixa eu dar uma apagada aqui. Rafael, polarização cai, né? Nem cai, hein? Lembra de uma questãozinha do óculos escuro que o cara botava lá? Oi? Certo. Reflexão. Ela foi na corda e voltou para a corda? Aí você oscila de um lado, ele vai se propagando pela corda, bate na superfície que é a parede e volta para a corda. Reflexão. O que pode acontecer nesse caso? Se a ponta for fixa, o pulso volta com a inversão de fase. É reflexão. Com a inversão de fase. Pronto. E se a ponta for livre? Volta sem a inversão de fase. Justificativa para a parte fixa. Terceira lei de Newton. Ação, reação. A reação sempre acontece no sentido oposto. Então, ação, reação. Não. Aí, se você provocar um outro pulso incidente e ele encontrar o refletido, aí você vai ter a interferência. Mas, primeiramente, você tem a reflexão, depois a interferência. Tranquilo? Aí, incidente, crista. E o refletido é vale? Aí é destrutivo. Mas vamos supor que você mandou um vale. Incidiu, voltou. Aí vale com vale. Aí é construtivo. Tranquilo? Então, cuidado com as sequências de pulsos que você vai ter. Mas o fenômeno que você me perguntou de bater na parede e voltar? Reflexão. Agora, um impulso sobrepou o outro? Aí é interferência. Então, sempre que houver superposição ou sobreposição de pulsos, de ondas, você tem um fenômeno da interferência. Está entendendo? Tanto for construtiva como destrutiva, é sobreposição. Morreu. Mas o fenômeno gerado aí vai ser a interferência. Show de bola? Crista com crista, vale com vale. Destrutivo é o contrário. Uma crista e um vale. Perfeito? Bom, já que eu entrei agora no mundo da refração, tem várias questõezinhas aqui de refração. E a gente vai intensificar o nosso estudo com isso. Primeiramente, vamos lembrar que esse Nzinho é o índice de refração absoluto. Por que absoluto? Porque é a razão da velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Então, C é a velocidade da luz no vácuo. E quem é o V? Velocidade da luz no meio. Que meio, Rafael? O meio que você está analisando. A água, o vidro, o diamante, o que for que seja. Lembrem-se, qualquer meio, com exceção do vácuo e do ar, a velocidade será sempre menor do que no vácuo. Rafael, quem foi que disse isso? Só um cara chamado Albert Einstein. Só isso. Ele disse que a luz é a coisa mais rápida do universo e nada pode superar ela. Ponto final. Certo? Rafael, eu assisti Star Trek, mas os caras têm dobra espacial, tarará. Ficção. Nada, atualmente, pode se mover mais rápido que a luz. Ponto final. Rafael, se eu conseguir quebrar isso? Meu chaco, você vai quebrar um dos paradoxos, um dos paradoxos não, né? Um dos, valeu, mas... Teoremas da Física. Só isso. Tá bom? Você vai ser fodástico. Só isso. Então, a velocidade da luz no meio. Então, qual o menor índice de refração? Do ar ou do vácuo, que vale quanto? Um. Qualquer outro meio, com exceção desses dois, maior do que um. O que que é um meio mais refringente? É um meio que apresenta uma dificuldade para a luz se propagar. Portanto, quanto maior a velocidade da luz no meio, menor o nzinho. Mas como qualquer meio tem a velocidade menor, o n tende a ser sempre maior. É melhor a gente analisar assim. Como todos os meios, com exceção do ar e do vácuo, possuem uma velocidade menor, o índice de refração deles vai ser sempre maior do que um. Tranquilo? Exatamente. Como a velocidade da luz no ar é muito próxima com a velocidade da luz no vácuo, que é o nosso Czinho, por isso que o índice é igual a 1. Tranquilo? É tipo assim, velocidade no ar é 299 mil, mais ou menos, quilômetros por segundo. A velocidade do vácuo é 300. Mil quilômetros por segundo. Então, a gente aproxima. Está certo? Tem uns numerozinhos aqui, né? Eu já vi um vídeo que o cara bota 298 mil, tararã, tararã, tarará. Quer dizer, é o valor mais exato, tá? Mas é um valor bem próximo. Então, mais refringente significa menor velocidade para a luz, mais refringente significa mais denso. E aí? E aí que na refração a gente sempre analisa duas situações. Retozinho é normal. Aqui também é normal. Aqui também é normal. Aí eu tenho que analisar isso aqui, ó. O ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal é o ângulo de incidência. O ângulo formado entre a reta normal e o raio refratado é o ângulo de refração. Galera, esse meu raio se aproximou da normal ou se afastou da normal? Aqui houve uma aproximação. Moral da história? O N1 é menor do que o N2. Então, esse meu é menos refringente e esse é mais refringente. Já nesse segundo caso, o I é menor do que o R. Houve um afastamento da normal. O I menor do que o R. O I menor do que o R. Aqui o I é maior. Aqui ele é menor. Aqui, mulher. Então, o R sendo maior do que o I rola um afastamento da normal. E quando isso acontece é porque o N1 é maior do que o N2. Então, a gente pode generalizar o seguinte. Toda vida que o raio for do menos refringente para o mais refringente o raio desvia se aproximando. E quando for o contrário do mais refringente para o menos refringente ele se afasta. Aí aqui tem um fenômeno que isso acontece quando isso acontece. Que fenômeno é esse? É o da reflexão total. Rafael, por que reflexão total? Meus anjos, o que que sempre vai acontecer em toda e qualquer refração? Sempre vai ter um pedacinho que reflete. Mas existe uma situação quando a luz vai do mais refringente para o menos refringente e quando o ângulo de incidência se torna maior do que o ângulo limite em que a luz não refrata mais ela só reflete. Então fica mais ou menos assim. Meu ângulo de incidência superou o que nós chamamos de ângulo limite reflete não não vai mais refratar e sim refletir totalmente. Então o fenômeno da reflexão total só é possível quando o raio tentar refratar do mais refringente para o menos refringente e o ângulo de incidência ultrapassar o ângulo limite. Rafael, o que que seria o ângulo limite? Seria um ângulo em que a refração aconteceria muito próximo de 90 graus. e o próximo está entendendo? Então ainda estaria refratando. Passou disso não tem mais refração somente a reflexão total. Qual é a aplicação disso? Uma coisinha que muitos de vocês devem ter feito na pandemia que é mudar da internet de vocês para fibra ótica. Alguém fez isso? Você já tinha fibra ótica antes da pandemia? Não? Eu, por exemplo, mudei. Era cabo, mudei para fibra. Por que, Rafael? Porque a fibra ótica funciona à base da reflexão total. A fibra ótica, por ser uma fibrazinha de vidro, ela sofre menos interferência eletromagnética do que os cabos convencionais. E aí eu consigo enviar mais velocidade de informações por causa disso. Porque basicamente ela vai na velocidade da luz. Entendido? Como é que funciona a fibra ótica? você tem um tubo central que a gente chama de núcleo aonde a luz entra. Só que o núcleo é muito mais refringente do que a casca lá fora. E aí, quando a luz tenta migrar do mais para o menos ela não consegue refratar, ela reflete internamente. Diversas vezes até sair do outro lado. tranquilo? Miragens acontecem devido à reflexão total. Quem é que já viu uma pocinha d'água no meio de uma rodovia? Quando chega não tinha água nenhuma, tá tudo seco. Não. Se você pegar o laser, botar num aquário ou num copo com vidro, vai acontecer aquilo ali. Mas o laser só serve para te mostrar o que a luz está fazendo. Tá bom? Não, não, não. O meio mais refringente é o que tem o maior N. Então, a velocidade nesse meio é a menor possível. Por exemplo, diamante. o índice de refração do diamante é 2.4. O índice de refração do A é 1. Então, vamos supor que a luz passou ou vai tentar passar do diamante para o A. Dependendo do ângulo de inclinação, ela vai sofrer a reflexão total. Vamos dizer que esse ângulo limite, cara, é 42. Se o ângulo de incidência for 30, menor do que o limite, então vai acontecer o quê? refração, de boa. Agora, incidir a 45, limite a 42. Então, vai acontecer a reflexão total. Como calcular esse limite? Deve ser a sua pergunta. Seno do ângulo limite é o índice de menor refração sobre o índice de maior refração. Normalmente, os livros vêm assim, N2 sobre N1. Por quê? Porque a luz vem do mais e passa para o menos. N1, N2. Ou N maior e N menor. Tranquilo? Então, para descobrir o ângulo limite, você faz essa relaçãozinha. E aí, mediante o ângulo que você tiver, você vai saber se tem ou não reflexão total. Mas, no caso, eu acho que tem o índice é o dado de ponto. Depois, o índice vai o mais e vai o menos. Ah, tá. Só olhando o Rzinho. Quando o Rzinho for menor do que o í, é porque houve uma aproximação. Então, eu posso afirmar que devido à aproximação, eu estou indo do menos para o mais refrigente. Então, toda vida que o raio se aproximar, é porque você está indo do menos para o mais. Toda vida que o raio se afastar da normal, é porque você está indo do mais para o menos. nesse caso, o que tem? Sim, se for esse caso, sim. Não, mas aqui o I é maior do que o R. Ou R menor do que o I. Comparando esses dois, aqui é menor do que aqui em cima. Tá bom? Porque é o seguinte, o raio deveria ter seguido para cá. Então, você desviou se aproximando. já aqui o raio deveria ter continuado para cá. Aí você desviou se afastando. Melhorou agora a visualização? Show. Dúvidas, senhores? Então, depois dessa explicação, vamos para a questão 13. Não, isso é para outras também. Corta para 18. Certo, vou já falar dessa parte de problemas de visão. Tem outras, tem umas duas ou mais questões aí que falam sobre isso. Então, bora para 13. O que está rolando aí na 13, galera? você tem três meios. N1, N2 e N3. A figura mostra três meios transparentes cujos índices de refração são N1, N2 e N3. E o percurso de um raio luminoso? Observando a figura, o que a gente consegue concluir? Galera, o raio começa onde? No N3. O que é o ? O que é o o o o Galera, do N3 para o N2, houve uma aproximação ou um distanciamento? Não. Espera, do N3... Espera. Isso. Aproximação. Como é que eu tiro minhas dúvidas? Você traça um pontilhadozinho, que é a nossa reta imaginária normal, que faz 90 graus com a superfície. Então, aqui é o ângulo de incidência. O raio deveria prosseguir nessa trajetória, mas o que foi que ele fez? Se aproximou da normal. Se ele se aproximou da normal, então ele está indo de 1 meio menos para o mais. Então, qual é a primeira relação que a gente tem? Que N3 é menor do que N2 ou N2 maior do que N3. De N2 para N1, o que é que está rolando? Reflexão total. Ele não conseguiu mudar de meio. Se você traçar aqui de novo a normal, ângulozinho de incidência igual ao ângulo de reflexão. Quando é que a reflexão total acontece? Quando a luz tenta ir do mais para o menos, e o índice de refração supera... Perdão. O ângulo de incidência supera o ângulo limite. Então, o N2 é muito mais refringente do que o N1. Qual é a segunda relação que eu tenho, então? Que N2 é maior do que N1. Ou N1 menor do que N2. Como é que eu junto esses três aí? N2 é maior do que N3. Note o seguinte. Na volta, o N2 é maior do que o N3. Ainda tem refração? Tem. Se afastando da normal, mas tem. Então, ele consegue atravessar. Então, a diferença entre esses caras aqui, esse, é bem menos refringente do que esse. Portanto, qual é o menor índice de refração de todos eles? N1. N1 é o menor de todos. N3 fica sendo intermediário. E o N2, o maior de todos. Qual o item? Item D. Prontinho. E aí, quem queria que eu resolvesse a 13? Dúvidas tiradas? Dúvidas? Beleza, hein? Sim. Aqui é bem menos refringente. Porque aconteceu a reflexão total. Se fosse um outro esquema, aí eu teria que ter mais informações para ficar entre o N1 e o N3. Está entendendo? Com esses dados, eu só consigo propor isso. Rafael, se acontecesse, aí eu teria que ter mais opções, mais dados, mais informações. O que eu tenho, dá para isso. Beleza? A6 e A14. A6 e A14. Deixa eu ver aqui o esquema da A6. A6 é o espelho plano. Só o casinho de reflexão. Bom, como eu estou falando de refração, eu quero fazer a 11. Essas aí estão na lista. A gente vai fazer. A 18? A 18? 18 sobre 1.000 pi. Eu vou deixar depois. Daqui a pouco eu chego lá. Ah, a 11. Eu quero terminar aí de falar de refração, que a gente vai falar sobre a leizinha de Snell. A segunda lei da refração. Um raio monocromático incide segundo um ângulo de 60 graus com a normal numa lâmina de faces paralelas. Falou em lâmina de faces paralelas, a galera já lembra daquela equação, né? Das lâminas. Todo mundo lembra? Não, né, professor? Bom, galera. Aquela equaçãozinha do desvio lateral. Não. Isso aí é foco. Isso aí é gauss. Essa aqui, ó. Não vai ser preciso, descanse. Graças a Deus. Então, vamos lá. Entrou aqui na face de cima da lâmina. Refrator. Pá. Ei, a gente já está esperto, ó. Aqui essa centra, esse ângulozinho de dentro, vai ser maior, menor ou igual? Na refração, incidente refratado tem que ser diferente. Isso, aqui é refração. Então, aqui é o Rzinho, vai ser menor do que esse cara. Cuidado com a generalização que eu acabei de fazer. Tem que ser não. Normalmente é. Existe um único caso em que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. É quando você não tem desvio. Quanto é o ângulo de incidência? Zerrou. Quanto é o ângulo de refração? Zerrou também. Tá bom? Rafael, zero, né? O ângulo de incidência é sempre calculado entre o raio e o incidente. Qual o ângulo formado entre o raio e o incidente e o anormal? Não, olha, é zero. Entre o raio e o incidente e o anormal é zero. Então, nesse caso, está tendo refração? Não, tá. O que não está rolando aí na refração? Desvio. Então, aqui você teria V1, λ1 e aqui F. Do outro lado, V2, λ2 e o mesmo F. Mudou velocidade? Sim. Mudou de meio? Sim também. É refração? É. Só não tem desvio. Então, mais uma vez, na óptica, o que a gente analisa na refração? Mudança de meio juntamente com a mudança da velocidade. Mais uma coisa que pode ou não acontecer na refração? Não é obrigatório que aconteça na refração? Desvio. Pronto. Na óptica, não é necessário que aconteça desvio no momento que acontece refração. Bora. Incidiu na lâmina, bateu na mesa. Voltou. Tá. A questão é boazinha. Já te dá as duas normais aí. A lâmina de face paralela está imersa em A e sobre a mesa, conforme a figura. Sabe-se que o índice de refração do A é 1 e que o raio de luz, logo após refratar na primeira face, reflete na segunda. De tal forma que o ângulo do raio refletido com a mesa é de 60 graus. Entre as opções a seguir, qual é a que apresenta o índice de refração da lâmina? Cuidado. Esse 60 que ele deu aqui é o nosso ângulo de reflexão? Não. Não. O ângulo de reflexão está aqui dentro, entre a normal 2 e o raio refletido. Quanto vale esse ângulozinho? 30 graus. Por quê? Porque a normal e a superfície fecham 90. Então, esses dois ângulos são complementares. 60 mais 30 tem que dar 90. Se esse ângulozinho é 30, quanto é esse ângulozinho aqui do outro lado? Segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Se aqui é 30, quanto é que sobrou aqui para fora? Quem é o meu Rzinho? 30. Lâminas paralelas cortadas por uma transversal. Eita, sétima série na matemática. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Ângulos alternos internos. Olha que bonitinho. Eita, lembrou aí do tio da sétima série? Quem era que eu gostei da sétima série? Peguei pesado, né? Pronto. Então, galera, o incidente é 60 e o refratado é 30. Como é que eu descubro o índice da lente? Segunda lei da refração, mais conhecida como lei de Snell. Como é que é a lei de Snell? N1 vezes seno I, que é o seno do ângulo de incidência, é igual a N2, que é o índice de refração do meio 2, vezes seno R, que é o ângulo de refração. Então, nessa questão, o aluno iria se embananar se ele não lembrasse dessa relaçãozinha aqui. Fazendo essa relação, você vê que é meio que no automático, né? Só substituir. Quem é o meio 1? O A. Quanto é o seno de incidência? Sessentinha. Quem é o N2? É a lâmina, eu quero saber. E quem é o seno R? Devido à minha boa experiência de geometria, não é isso, galera? 30 graus. A minha que eu falo no intuito nosso, né? Se tiveram uma boa sétima série, eu te ensinou bem direitinho. Aí, já na nona série, você aprendeu as relações trigonométricas no triângulo retângulo, lembra? Seno, cosseno e tangente. Você aprendeu os três ângulos notáveis, 30, 45, 60. Aprendeu aquela musiquinha do seno e do cosseno no ritmo natalino, né? Todo mundo aprendeu sim? Também não. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Não é assim? Olha essa musiquinha de Natal. É tipo de Engobel, não é não? Proisa. Também, tem funk, tem outras coisas. Eu aprendi só a mesma ordem. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Raiz no 3 e no 2. Todo mundo sobre 2. Eu sou meio perturbado. Quando todo mundo dizia todo mundo sobre 2, eu queria simplificar, né? Antes de botar a raiz. Por isso que eu comecei a botar a raiz primeiro, para depois dividir todo mundo por 2, porque aí não tinha como dividir. Mas é... Eu fiz física, né? Então vocês entendem. Vai. Índice do A. 1. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. N da lente. Seno de 30. Eu já disse a vocês, eu só me lembro da minha esposa. Meio. E aí, divido por 2. Prontinho. Índice da lente é a raiz de 3. Rafael, metro por segundo, quilômetro por hora, metro, nada. É adimensional. O índice de infração das poucas grandezas adimensionais. Não possui unidade, não possui dimensão. Outra. Coeficiente de atrito, coeficiente de restituição, índice de refração. Por enquanto só. Mas tem outros. Rendimento. Rendimento é adimensional. E assim vai. Qual item, galera, que a gente vai marcar? B de bola. Estava na lista 3 aí, do que pediram? Pronto. Está aí. Lei de Esnel. Segunda lei da refração. Oi? Eu botei 11 e fiz a 13? Não, essa é a 11. A dúvida é a 13. Tá, chego já lá. A 13 já foi. Pronto. 13, 11. Ok. Nosso intervalo é agora? Pronto. Galera, vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre as ametropias, tá certo? Miopia, hipermetropia, os tipos de lentes usadas na correção e assim vai. Tranquilo? Faço até um cálculozinho de divergência, não tem aí, mas a gente pode falar. E vamos falar da equação de Gauss, tá bom? Próxima aula, a gente vê isso. Valeu povo, até daqui a pouco.